Um conjunto completo, fiz! Um conjunto, fiz! Escolhemos um planeta novo. A impressão minha ou aquele plano parece... Idiota. Tenho uma certeza de que o Quark sabe o que faz. Munições adquiridas. Víctor, os Rangers Galácticos decidiram invadir a nossa festa. Ser simpático e dar-lhes as boas-vindas. Com prazer, Presidente. É a nave da morte do Víctor von Aion. Atenção, Rangers. Ataquem a nave do Víctor. Quark! Quark? Onde é que ele está? Qual é isto? Se a minha nave da morte tiver um risco... Mata! Aproximam-se mísseis teleguiados. Mísseis explosão Tesla adquiridos. Vais precisar mais do que isto para me destruir-se. Vou dar a volta para fazer outra passagem. Mísseis prontos! Fogo! Continua a disparar, Rangers. Ele tem um raio, Tartor. Atenção, mísseis tretados. Não consigo virar! Então dispara! Adquirições adquiridas. Isto é um caos! Tal como eu gosto. Aviso. 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 Nenhum Lombax me pode rotar! Corte-o! Tenta lá esquivar-te isto! Cuidado com os mísseis! Mísseis explosão Tesla adquiridos. Aquele já foi! Não! Não! Conseguiste! Bom trabalho, Ratchet! Boa! Bom trabalho, rapaz! Desta vez, não me vai escapar! Bom trabalho, Ratchet! Há aéreo nisso próximo a Phoenix! Temos de abandonar a ponta! Temos de abandonar a ponta! Desta vez, não se deixe de abandonar a ponta! Precisas de um minuto para os reactivar! Vale! Fala de correr, braço inútil ferro velho! Ei! Entra lá dentro! Cheguei à sala das máquinas. Há dois geradores de emergência que tens de ativar... ...para podermos ter energia outra vez. Contudo, os geradores precisam de energia adicional para serem ativados. Achas que consegues? Deixa isto comigo. ... ... Potência a 35%. Potência a 35%. ... ... É em barave... Em barave, para vender! Integridade estrutural abaixo de 50%. Tens de travar aquele louco! Entraram em combate mais três esquadrões! Enemigos às três, quatro e onze horas! Não me largam! Se eu construir pontos novas da forma correta, devo conseguir reunir todos os sketchbots num único local. A eficiência máxima! Ok! Segue para o próximo! Incluído a sua vida e a sua criança! Arreram! Espere! Ficare! Três, três! As chamas estão a espalhar-se descontroladamente! Tchau. 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 Cuidado aí embaixo. Não deixou. Espere bem que o teu seguro cobre assin... ... os incidentes de trabalho... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa, conseguiste. Agora, tratemos das bombas. Agora apanhei-te. Estou a procurar um caminho para ir-te à sala de controle de danos. É lá que estão as bombas. Não pares de correr. Não estava a planear fazer outra coisa. Queria ter-te a tirado para dentro da incineradora em Quartu. Ok, aí perto há duas condutas de ar que vão dar às bombas. Isto é o teu fim, feituoso. Estás quase lá. Aí, salvei-o para dentro. Agora apanhei-te. Estou a procurar um caminho para ir-te à sala de controle de danos. É lá que estão as bombas. Não pares de correr. Não estava a planear fazer outra coisa. Se lhe a de perto a tirado para dentro da incineradora em Quartu. Ok, aí perto há duas condutas de ar que vão dar às bombas. Pensas que podes fugir de mim? Estás quase lá. Obrigado, Elaris. Cheguei à sala de controle de danos. Tenta reiniciar as bombas. Deve haver uma consola aí. Eu trato disto. Continua a dar apoio aos Rangers. Eu trato disto. Obrigado, Elaris. Vamos atingir um nível catastrófico de danos. Tens-te a despachar! Entraram em combate com as três esquadrões. Inimidos às três, quatro e onze horas. Não me largam! Desculpa, GatchBot. Hmm, aquele dispositivo rotativo parece ser a chave para reunir todos os GatchBots nesta sala. Tens-te a despachar! Tens-te a despachar! Vamos lá. Hum... Aquele dispositivo rotativo parece ser a chave para reunir todos os GatchBots nesta sala. Integridade estrutural abaixo de 50%. Tens de travar aquele louco! Hum... 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 Tenho-te a ver um Gatchbot aqui ao curso. Onde é que está? Está-se fechoso. Hum, aquele dispositivo rotativo parece ser achado para reunir todos os Gatchbots nesta sala. Onde é que está? Hum, aquele dispositivo rotativo parece ser achado para reunir todos os Gatchbots nesta sala. Ah, não! Perdiência máxima. Fantástico! As bombas estão a funcionar. O interruptor anti-incendio está na traseira da nave. Vai até lá! Rápido! Eu vou esmagar-te! Eu vou fatiar-te! Ali! Liga o interruptor! Sistema anti-incente ativado. Ah não! Ratchet, o Victor foi abatido. Onde é que estás? Encontrei uma entrada para o desplanetizador. Vou agora para a câmara do Rebento das Estrelas. ... Acredito. Tenha cuidado! É a minha personalidade cativante que te faz volta... Estar aqui, não é? Então, que planeta destruímos hoje? Não fale! Não fale! Meu tiro, Cora! Continua assim! Vou dar a volta para fazer outra passagem! Não fale! Não fale! Não fale! É o Lomax! Sou eu, Alex! Se queriam vir a porta do levantizador, havia maneiras mais simples de o fazer! Que pena a vossa medita ser tão curta! Não fale! Secau! Secau! Não fale! Secau! Boa! Secau! Secau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Continua a procurar. Ele tem de estar a aluguz na nave. Ordenadas do alvo do desplanetizador confirmadas. Alvo, Novalis. O estado de setor do quadro, todas as... Cabeça. Cabeça de pose. Cabeça de face. Continua a procurar. Cabeça de face. EmWhQ. A CIDADE NO BRASIL Vem mais um! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . 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 Nível de potência do desplanetizador 95% Vamos! Estamos quase na ponte! Nível de potência do desplanetizador 95% Vamos! Estamos quase na ponte! Nível de potência do desplanetizador 95% Vamos! Estamos quase na ponte! Eu vacilo! É o raritanio! É o máximo, não é? Eu compraria essas por aqui! Ele vai para o terminal do Revento das Estrelas! Parem de lutar! Eu sou titular de nosso trabalho! É, não é que eu sou muito stank! O Sr. Zooko vai esborrar-te com bala! O Sr. Zooko vai esborrar-te com bala! Reg響 um desmanetizador O Sr. Zooko vai esborrar-te com bala! Estou, previvente. Gadget, deixe de o desativar! Não o deixe, é aproximado. Terminal documento. Parece que podes fazer um melhoramento à luva da ruína. Não conhece. É necessário fazer um só e desativar. Mais não. Tá melhor. Ele vai para o terminal, rebeta as estrelas, parem-nos já! Ele vai para o terminal, rebeta as estrelas, para o terminal, rebeta as estrelas, parem-nos já, não tem. Ratchet, tens de o desativar. Não o deixem aproximar do terminal do remédio da Estrela. Vamos ganhar! Muito fácil! Ele vai para o terminal do remédio das Estrelas. Parem-nos já! Pena parra que usam muito tempo. 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 Ratchet, tens de o desativar. Não o deixem de aproximar do terminal do remédio da Estrela. Tens de ser eliminado. A porta para a ponta está aberta. Ok, já Chico 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 É bom ter-te de volta, Ratchet Obrigado, Elaris. Há novidades? Desencriptei os ficheiros de unifários nas indústrias de Drek. É mau. O próximo alvo é Umbris O núcleo de Umbris é tetragênio puro. Detoná-lo seria... desastroso Segundo o calendário celestial de Solana, esta noite haverá um grande alinhamento de todos os planetas do sistema Se Umbris for destruído, levará todo o sistema consigo O Dr. Nefarius estava só a usar o Drek. Quer que o sistema seja destruído sob a vigilância dos Rangers Tenho um plano para destruir o desplanetizador de vez, mas agora precisamos de uma abordagem mais secreta Eu vou precisar de algumas coisas primeiro Vai ao Quartel General de Gadgetron em Calibre 3 e depois envio mais instruções Talvez consigamos obter um allot de esfarce no Quartel General de Gadgetron Tchau, tchau Tchau, tchau